Bom dia pessoal, é isso aí gente, chegando aqui uma visita aqui, as três irmãs vieram visitar a irmã aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindos, sejam Leleão, sejam bem-vindos, bem-vindos, sejam Leleão. Não importa se você venha do sul ou do norte, a casa é sua, meus irmãos, Leleão, a casa é sua, meus irmãos, Leleão. Que maravilha, que maravilha, sejam todos bem-vindos a mais um novo programa, programa da família aqui do sertão. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a lá, paz e bem pra vocês, que vêm nos participar. Paz e bem pra vocês, que vêm nos participar. Vamos vocês tudo cantar, mas nós... E é, meu Deus do céu, é Jesus Cristo, né? Tô feliz, minha gente, tô feliz, ô Deus. Queria muito que fosse naquele tempo. Tava nós todos, pai, mãe, irmãos, sobrinho, sobrinho, né? Como é que diz? Cunhado, cunhada, afilhados... Mas é assim mesmo, a gente nunca vai ficar todos reunidos por toda a vida, não é isso? É. Sabemos que um dia nós se separamos. É. Somos filhos de abelhas. É. 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 Com certeza. Estamos felizes, minha gente. Estamos felizes. Acho que vocês também estão. Estão de vir pra nós, né? Porque aqui é difícil. Muito difícil. Muito difícil elas vêm aqui. É difícil. Ela tinha vindo aqui, ó. Tava com muitos anos. Essa outra também. Não, essa daí até que androu. E essa sempre vem. Essa daqui. É quem sempre vem, né? Esse ali, aquele santo ali, sempre tá aqui. Também. Graças a Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, hoje eu reposto pra tudo. Em nome de Jesus, trouxe minhas irmãs aqui. Que delícia. Para nós é uma grande alegria estar aqui das neves. E nesse dia tão bonito, a gente está aqui para palestrar, conversar. Estão aqui as quatro irmãs, né? Dona Antônia, das neves, Dona Tota e Ana. E aqui tá o esposo das neves, né? É. O senhor conhece o nome? Claudio Grigotti. Claudio. Pois é, Claudio. Eu sou o repórter Matuto. E a gente veio hoje aqui para conversar um pouco com vocês. Trazer aqui as irmãs. Essa é minha filha. Hoje a gente uniu quatro irmãs. Minha netinha. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Minha netinha, filha dela. Você é filho de das neves. A filha, a netinha. Muito bem. Para nós é um prazer imenso estar aqui. É. O programa já está no ar. Já está começando. A gente, estamos nesse dia de hoje aqui no sítio Angico dos Lúcios. A aldeia Angico dos Lúcios. A aldeia Angico dos Lúcios. A aldeia Angico dos Lúcios. Pertinho de hoje da Água do Padre. É. Município de? É. Salgueiro, Magacinho. Pertinho dos Lúcios. Já faz divisa com o Carnaubeira da Penha. É, sim. Aqui é fronteira. Estamos na divisa, né? Aqui ó. Riacho aí. Aí é Carnaubeira. Aqui o terreiro é Salgueiro. Muito bem. A gente vamos mostrar aqui um pouquinho só a serra aqui ó. Essa serra aqui. É, a Serra do Taco. Serra do? Do Taco. Do Taco? É. Mas já faz parte da Serra do Mãe? É, Serra do Mãe. Serra do Mãe. Daqui também pertence Serra do Mãe. Cada um pedaço de serra tem um apelido, né? É aqui com o Mãe. Nós aqui só. Bem. Então, essas serras que dá acesso a... Vai pra Carnaubeira, Mirandiba. Mirandiba, Carnaubeira. Oitágua do Pá. Oitágua do Pá. Oitágua do Pá daqui pra baixo. É. É no pé daquela serra ali que é a Serra do Mãe. Muito bem. Essa serra aqui é a Serra Redonda. Aqui tem um cruzeiro que é a santinha do festejo daqui nosso. Muito bem. Que pertence aqui ao meu esposo mesmo, né? Que aqui toda a vida eles nasceram e se criaram aqui. Na família Quirinho. Família Quirinho. Lúcio Quirinho. Então. E você nasceu e se criou lá na aldeia Paus Branco? Lá em Paus Branco. Foi. Aí me casei com ele aqui, né? Eu tô aqui desde oitenta e cinco. Casei no dia 26 de dezembro de oitenta e cinco. Só que nós já tínhamos mais de dois anos, né? De namoro e noivo. Dois anos não. Seis anos. Seis anos. É. Perdão. Seis anos. E a programação de hoje do canal? O que é que nós vamos ver hoje aqui no canal? E agora? O que tiver alguma coisinha pra apresentar, porque Correio do Futuro não tem tanto, né? Eu fiquei sabendo que tem umas favinhas pra gente colher. Tem, umas favinhas. Eita, que coisa boa. Umas favinhas, viu? Ali, pra nós ir lá. Então, a gente agradece pelo convite. A gente tá aqui feliz. E feliz pra nós também, viu? Prazer a todos nós, que teve esse encontro. Feliz, abençoado, né? Ainda mais trazendo as nossas irmãs, sobrinho, né? Sobrinha. Que delícia. Oh, meu Deus. Que felicidade, Jesus. E daqui, passou muito tempo. Mais nós, mais eu aqui. Essa roça aqui era cheia de palma. Era fruta, amigo. E ele chorava pra comer a fruta, pra encher a barriga. Que eu não deixava. Fruta de palma? De palma. Fruta de palma é muito bom. Tinha muito leite aqui, eu fazia muito queijo. Aí eu botava as vasilhas de nata. Aí tinha uma caçalora cheia, uma panelinha cheia de nata. Ele foi bolindo, não sei nem o que, derramou. O menino, esse menino chorou. Eu disse, não chore não, meu filho. Que isso aí não é nada não, meu filho. Que amanhã a madrinha já tinha mais leite. Pra atafalhar, pra tirar nata. E ele chorando, porque derramou essa roça de nata. Verdade, isso é coisa de criança, né? De criança, era. Criança. Eita, que maravilha. Então vamos mudar. Vamos pra ver. Vamos chegar. Vamos chegar. E... E vinha aquela... Minha bichinha da roda do patrinho, e vinha sem chegar. Ô, meu Deus. Já não fica, ô. Se não for, irmão. Ai, irmão. Vinha não, meu filho. Vinha não, meu filho. Quem é a caçula? É... É uma que tá em São Paulo. Ah. Ela disse que quer participar. Ô, meu Deus, já era pra ter uma ligada pra ela. Então, ela vai participar, vai fazer uma chamada de vídeo, né? Como é o nome dela? É... É... Ela chama Neném. É Antônia. Antônia Barros, né? E aí... Essa é a Antônia Pereira, né? O esposo, que é Pereira. E ela é a Antônia Barros. Dona Antônia, a mãe do Amigo Santo. Ela chama Neném, Neném, viu? Que mora em São José dos Campos. São Paulo. Então, a programação de hoje aqui no canal é um programa família. Hoje é uma novela que nós vamos fazer, uma novela real, contando as histórias do sertão. O que que nós queremos ver? Ver... É... Como se diz? Plantas, histórias, histórias boas. A gente quer lembrar um pouco do passado. Naquela última vez que a gente esteve lá no Olho d'Água, mostrando o Olho d'Água. Mas, com fé em Deus, hoje nós relata mais um pouco também. Se for... Pronto. Ponto sobre água. Pois é. Os microfones já estão abertos, já tá tudo funcionando. A gente não terminou naquele dia, né? E a gente pede licença pra estar com vocês aqui. A ponta... A ponta... A ponta... A ponta... As pontinhas, né? Já tá acabada porque acabou a chuva, né? É... Eu já tô curioso com a questão de água aqui. Como é a questão de água aqui? Vocês têm água o suficiente? Tem. Pra beber, tem aqui na cisterna que o Pipa bota, né? A gente não aparou da chuva porque... Isso não era pra colocar porque senão os Pipa vinham e voltavam com a água, né? A gente deixou só por água do Pipa. E pra gente ter o gasto, tem um poço aqui. Tem um poço feito bem aí e depois nós vamos lá, tá? Certo. Pois é. Nós estamos aqui nessa casinha aqui há... Trinta e sete anos que nós moramos nessa casa. Há trinta e sete só nós, né? Casados. E estamos aqui dentro dessa casa. Que é a casa dele de nascimento e ali aquela casa grande, né? Que é do pai dele e hoje é do filho que mora lá, né? E aí nós estamos nessa. Graças a Deus aqui sou feliz. Só não estou mais feliz hoje porque justamente aqui mesmo eu me encontro sem meus filhos. Já estamos só. São quantos filhos? Três. Três filhos? Duas filhas, mulher e um homem. Certo. A Cláudia e aquela. A Cláudia e a que mora em Minas Gerais. E o menino André. O nome dele é André Lino, mas chama André. Estão em Minas Gerais os dois. Amigo Cláudio, para nós é uma honra estar aqui. Eu já conheço sua esposa das neves, que a gente esteve lá no Olho d'Água. E a gente veio hoje aqui conhecer um pouquinho da história da região, saber como é essa comunidade. Então Cláudio, vocês aqui plantam o feijão, o milho. Cláudio, como é a roça aqui? A roça nós plantamos milho, feijão, fava, batata, tapinho por bichinho. Tem agudão também? Tem não. Agudão não. Parou. A gente plantava para trás. Agora ninguém plantou mais. Mas se plantar dá. Que maravilha. Pois é. Mas é uma honra ver estar aqui, viu Cláudio? É um prazer todo nosso. É um prazer todo nosso. Nós estamos felizes. Graças a Deus. Muito bem. Então tem plantas aqui que eu não conheço o nome. A senhora podia mostrar essas plantas para nós aqui? Tem plantas medicinais aí também. Tem? Bom, então vamos olhar logo as medicinais e depois a gente olha as outras. Pode ser? Vamos começar das medicinais? Vamos. Então vamos logo para ali. Tem laranja né, laranjeira né. Laranjeira. Essa é muito importante. A gente possui o mesmo pé. Porque ela é vitamina né. Ela é calmante também. Laranjeira. Sim. Se a gente tem falta de sono, pode fazer o chá dela, da folhinha dela ou então da fruta, da casca né. E pode tomar. Sempre, sempre. Sempre. Não obstante ele. Os nervos. Né. Chegar mais mal. Até com o fio a gente se sente bem né. É. Uma coisa boa. É assim. Aqui é porque chega aqui na chegada e o pessoal deixa as fruteiras abertas e o bicho acabar. Maracruzinha. Muita coisa boa aqui. Muita fruteirinha boa. Mas não vai. Né. Mas no bachir nós temos. Se vocês quiserem ir lá. Se vocês quiserem ir lá. Agora vamos para aquela. Né. Essa daí é do plano de medicinais. Essa também é muito importante com alicerce. Essa ela é boa para câncer. Sabia? Boa para câncer. É. Cura o câncer. Como é o nome dela? Ela chama. Ela tem dois nomes. Chama arota, aroto. Né. Pode puxar na internet que até prova mesmo viu. Hum. Essa daqui. Muito importante. Que coisa boa. É. Aqui é ervaceira aqui também né. É outro lado do cestinho. Não é isso? É ervacebreira. Se tiver apetite né. Se tiver com um fastidio né. As abelhinhas vêm pegar as florzinhas aqui. É. É sim. E aqui ó. Aqui é plantada. Aqui foi o que eu plantei. Esse pé de mandacaru. Eu plantei porque isso aqui. Eu já me entendi. Sabendo que isso aqui é um santo remédio. Mandacaru. Que minha mãe fazia para nós. Ela. Ela dizia que a raiz do mandacaru. Ou então. Aqui ó. Tira. O galhinho. Tira as. As. Tira. Os espinhos. Aí vai. Puxa a pelinha. Coloca no rescado quente. De fogo. Sabe. Quando coloca no rescado quente. Ela fica molinha. Pega esse prêmio numa vasilinha. Aí pode dar com qualquer um comprimido. Que seja de febre. Hum. Que eu vou dizer. Ela diz. Sempre ela dizia, a febre que a água do mandacaru não cortar, corra para o médico, porque não é febre dessa febre comum, é febre mais perigosa, como aconteceu na minha casa mesmo lá. Muito bem, e nós temos demais aqui no sertão, não é o mandacaru? E aqui eu trouxe e mudei, mudei, tinha outro pé ali, porque eu dali morreu, sabe? Mas aqui, isso aqui tudo é o que vem, essas gaias aí tiradas. Sabe para que é bom também? Sim. Os rins. Para os rins. Tirar a pedra dos rins. Eu fui para o médico e o remédio da farmácia não serviu. Aí a minha irmã lembrou, Neve, tu tem que ter o remédio aí e tu não toma, que é o mandacaru. O mandacaru. O filho também só fiz pegar, tirar uma galha, aí peguei, botei no rescaldo. Não, não foi no rescaldo, já para os rins não precisa colocar no rescaldo. O que é rescaldo? É na quintura do fogo. Sim. Aí a gente pega ela do jeito que está aqui, do mesmo jeito, tira o espinho, a pele e corta as rolinhas. Aí coloca de molho. E a água que bebe uns quatro a cinco dias. Ou seis por aí, sabe? Cura. Com certeza. Eu fui de novo fazer. A minha ultrassom. Provavelmente o médico disse, a senhora não tem nada mais no seu rins, não. Era nesse rins direito. Ele disse, o que foi que a senhora tomou? Eu digo, eu tomei um quebra-pedra, que o médico mesmo mandou eu tomar, mas eu, se eu não tenho parado, eu tinha morrido. Porque eu fiquei com o meu sangue todo manchado assim, juntando, preto, preto, sabe? Igual uma antunia. Aí eu tomei água do mandacaru daí pra cá. Ele disse, a senhora está curada. Está curada. Aí ele anotando lá no computador. Água do mandacaru. Água do mandacaru. Aí aqui também temos isso. Eu nunca deixo faltar, ó. Pede algodão. Isso aqui também, eu já me entendi. Algodão. Algodão. Porque as ovelhas comeram. Porque a gente tem que ir lá botar as ovelhas. Eu mandei esse capim. Aqui, olha, pega a gasolina dela e cozinha pra criança. Antigamente chamava espremedeira. Hoje em dia é cólica, né? Na criancinha, quando começa a crescer o imbigo. Pode fazer o chá da gasolina do algodão e largar. Ou então, se não tiver a gasula, faz isso. Encerra assim. Tanto que quiser. E tira o sumozinho dela numa vasilhinha. E dá pra criança beber. Isso aqui também cura. Com toda certeza. E é bom pro sangue. Sabia? Bom pro sangue. O chazinho da folha. Pode ser a folha, pode ser a gasula. Algodão. Algodão. Eu com a mão cheia de caramba. O ouro branco do Nordeste, já foi? É, já. Antigamente o pessoal... Trabalhamos muito. Nós lá no Impaos Brancos. Meio dia, nós ficávamos sem ter um pé de sombra. Porque os imbuzeiros não tinham folha mais. Mas nós ficávamos ali, coitadas. Se encostando nas rumas de algodão. E na meio dia, meu pai dizia. Eu vou caçar umas cordonis ali. Umas de lambu. Que nós gostávamos muito de carne de lambu, de cordonis. Mas fazia fubá, muita. Pra fazer o pirão da fubá. Com cordonis e lambu. Ai, era uma delícia, né? Por isso que eu digo, a saudade é grande. Meu Deus, se eu pudesse voltar pro meu mesmo pontuinho ainda. Com meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados. Era tudo uma santa união, minha gente. Nós todos. Não couro uma briga de nenhum irmão. Nem de cunhado. Nem de cunhada. Eu gosto de minhas cunhadas todas. Eu amo. Todas são as pessoas maravilhosas. Ainda mais isso. Se for boa pra meu irmão, aí é que eu amo mesmo. Que eu gosto mesmo. Né? É verdade. Gosto mesmo. E tem uns em São Paulo assistindo nós. Não, ainda não. Vou mandar a mina voltar. Porque ela quer assistir, gente. Vamos lá. O mais que ela recomendou. Ela encomendou. Ela quer participar. É. Vamos lá. Chega, santo. Bota ali que o neném quer assistir. Não, tá bom. Viu? Ela esquece. Era bom unir as quatro irmãs e aí a gente faz a chamada. É, porque nós estamos juntos, né, Belhão? Não, não pode ficar em cima. Muito bem. Aí, tem mais. Viu? Tem mais planta aqui que é a flor de medicinais. O senhor pode ficar mais nós aqui, por favor? Vem, Cláudio. Claro. Essa eu já falei, não foi? Não, não foi? Ah, aqui outra. Essa daqui, eu vou dizer, essa daqui, eu já digo assim, ela cura todo tipo de doença na pessoa. A babosa. A babosa. A babosa. Eles aguentam a raiz, mas eu gosto de botar os dois. A raiz e a carne dela. Corta a folha. Porque eu não estou com a faca aqui. Aí, ou eu tiro a metade do amargor, né? Eu lavo para tirar o amargor. Nem todo mundo se dá. Pega uma faquinha lá para ela cortar. É uma faquinha pequena. Ela vai cortar para nós ver aqui. Porque existe dois material dentro, né? Uma espécie de um. Tem, tem. Aqui é um tipo, que a gente não pode tomar muito não, que dá derrama. O leite. O leite, né? Não pode passar de dez pingos não, dez demais para uma pessoa. Ele tomava dez, mas era perigoso. Mas a conta é de três a quatro pingos de babosa para a pessoa beber um dia e outro não. Porque acabam as infecções que a pessoa tem, principalmente no estampo, né? Sim. Aonde tiver. A parte boa da babosa. Essa carne aqui, ó. Essa carne aqui, pode pegar ela rápido, tanto que quiser e pode cozinhar. junto com o entrecasca do embozeiro, junto com a arrumã, junto com aquela outra, como é que diz, o coração da bananeira, que é o mangará. É o que eu faço junto, sabia? Um pouquinho do entrecasca da fichadeira, ali embaixo tem outra. Também um pouquinho do anjico, porque tem que ser pouquinho, porque se for acrescentado ele curta a gente por dentro, né? Um pouquinho da arruera também, do entrecasca da arruera. Eu misturo tudo. Tudo coisa da catinha, da terra. Tudo coisa da terra. Da terra. Aí cozinho aquele monte, sabe? Sim. Cozinho, aí corro, coloco o açúcar e apuro na forma que eu quiser deixar. Se eu quiser deixar grosso, deixa. Se quiser deixar fino. Hoje, como tem geladeira, né? A gente pode fazer ele fino mesmo, que não arruina, né? Mas eu fazia muito grosso, pra não arruinar, né? Ficar igual o meu. Meu Deus, olha, pra infecção de útero. Esses que eu falei, é aprovado. Antigamente isso era a medicina, né? As farmácias. Mas aquilo ali prejudica a gente porque tem um remédio só, um frasco só, serve pra muito tipo, né? De doença. E a gente não tem aqueles problemas todos, né? Claro que cura nós daquela, daquele problema que nós estamos com ele, mas eu acredito que as outras que a gente não tem, prejudica. Lembramos que os seus antepassados, a maioria são da aldeia, os paus brancos. Vocês são indígenas. Indígenas. Nós só não era reconhecido o lugar nosso, porque naquela época, que nós morávamos tudo junto, ainda não tinha esse negócio de estar registrando as aldeias, um lugar que é perto de um fiozinho, né? Aí a gente tinha muita vontade de lutar pra ser reconhecido, como sabiam que a gente era, e todo mundo sabia que nós era indígena, porque vinhamos da descendência índia, do meu bisavô, o Calistano, como eu falei, foi pegar dentro de cachorro, múdias que igual um caíto. Que era valente, menino. Tinha mais ou menos que fazia, assim, mais ou menos que ele tinha aí uns 15 a 16 anos, quando pegaram ele naquela serra lá. Aquela serra lá, tem ponto lá que chama Saco do Caboclo, tem outro que chama Saco do Caboclo Inácio, tudo ali. Porque naquele dia foi tudo apertado. As horas ali foi... Mas nós vamos voltar lá outro dia, viu? Foi curta. No olho d'água. E também fiquei triste, porque não pude apresentar nada do que tinha ali ao redor da casa que nós se criamos. Os nossos irmãos mais velhos, teve deles que nasceu ali no Tabuleirinho, que meu pai morou logo lá, que minha mãe morava lá, né? O pai de minha mãe, José Luiz de Barros, que hoje tá o nome no assentamento ali, José Luiz de Barros, né? E depois ele veio pra Barreira, que é o lugar do pessoal dele, do meu pai. Meu pai foi criado por um tio legítimo dele, Pedro Juzino da Roça Velha. Sim. Viu? Foi criado por ele. Porque o pai dele faleceu, a mãe, tudo num ano só. E eles ficaram seis filhos. E ficou ele com seis anos de nascido. Aí o tio dele, que era o que eu falei, que o Lampião e aquele tio Boiavo Milho, era nessa mesma casa. Então, aí, então era assim. Aí ele se criou lá na casa do tio dele, né? E com isso eu e minha mãe se casaram na era de 41, né? Que a filha mais velha é de 42, a nossa irmã. De 42. De 42 pra cá nasceu muitos. Tudo no mato. Não nasceu um na rua. Tudo parteira daqui mesmo, era a Mãe Duca. Era outra chamada Mãe Tonha, lá de Paus Brancos, lá das areias da Amina Mora. Né? E tinha outra também, meu Deus do céu. Agora, no momento, eu até esqueci o nome da mulher. Mãe Tonha. Era Mãe Tonha, Mãe Duca. Elas que pegavam os meninos da minha mãe. Ajudou muita gente do mundo. Ajudou muito, muito, muito. Fazer que ninguém ia levar pra cidade, pra maternidade. Era tudo no mato, tudo natural. Nem falava de que existia nem negócio de maternidade pra ir pra ser necessário. Muito bem. E sobre as plantas, tem mais plantas? Tem, tem mais plantas. Vamos mostrar mais umas duas pra poder a gente seguir, pra reunir as irmãs, pra gente contar outras histórias. Essa também o rapaz me deu o que é bom, é planta medicinais, mas eu esqueci. O nome. Me deram lá no Polo Indígena, em Recife, foi. Me deram lá, deixa eu ver, a senhora quer levar um filme, me dê. A senhora não lembra o nome, né? Mas alguém que está assistindo a gente, que conhece isso aqui, por favor, deixe aqui nos comentários o nome dessa planta. Ela serve pra alguma coisa? Ela serve pra quê? Não, não estou lembrada pra que ela serve não, porque ele me disse de celular, mas eu esqueci. Certo. Foi, mas estou com ela aí ainda. Então vamos seguindo aqui. As acerolas, porque justamente aqui a fruta dela é ferro, né? Ela é boa pra quem tem anemia. É vitamina muito boa. Inclusive era o que eu mais dava a meu filho, que tinha problema, né? E os médicos encomendavam pra mim dar muito suco de acerola, né? Pra poder enxergar o sangue. E a goiaba. A goiaba eu plantei muito aqui, mas houve uma seca terrível aí, que nós não tinha esse poço ainda, morreram tudo de cedo, mas aí tinha na goiaba, meu. Pé de goiaba carregado, mas plantei lá embaixo, né? Aí, era certo, né? Pronto. Esse daqui. O senhor conhece esse daqui? Ah, esse é o rabo de raposa? É não, o rabo de raposa é aquele. Vamos olhar aqui a diferença. Esse daqui é bugi. Bugi, pronto. Rabo de raposa é aquele. Esse aqui é que é o rabo de raposa? É, o rabo de raposa. Aqui é outra mercenagem que ainda tem o rabo de raposa. Rabo de raposa. E aqui, vamos... Aqui é bugi. Bugi. O que é que é que serve o bugi? O bugi, eu acho que aquelas meninas ali vai provar, eu vou dizer também. É. O bugi, o que é que significa? É a raiz dele. Arranca a raiz dele, pisa. Macatinha tem demais. É, tem demais. E aí, pega o coxim do mulungum, faz um coxim. De biratanha. É, de biratanha, é. A senhora vem também, por favor? Vem tosta, porque às vezes a gente esquece. Aí, o coxim da biratanha, pra fazer como coxim de gado, né? A taga pra gado. E pode pisar a raiz dele e colocar dentro. Que não tem, não tem inchaço que não, que não acabe. Não, Santa, aí tem potência não, faz um recome, tá grande. É bom pra inchaço. A minha irmã mais velha, irmã delas também, ela deu um problema do inchaço tão perigoso. E quem curou ela do inchaço foi a raiz do bugir. 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 A raiz pisada, botar dentro do coxim do... Da biratanha. Tem no mato ali, tem muito. Tem um pedaço de cerroda. Biratanha. E quem passou pra ela foi um farmacêutico aprovado, caceteiro mesmo, que tinha em Mirandinha. Chamava Quintinha do Arroz. Que pena aquele homem não ser mais visto, mas pudéssemos, né? Se nós fôssemos donos da vida de uns ou os outros, que Deus o livre, de um pedô, dizer isso, né? Que é pertencer a Deus, nós ainda estávamos com ele vivo. Porque ele salvou a vida da minha irmã. Com raiz de bugir, no coxinho, com a água do coxinho da biratanha. O bugir. Que coisa boa. As coisas da caatinga do nosso sertão já estão... É verdade. É medicinal. Aqui também é medicinal, que é o mastruz, né? Uhum. O mastruzinho, sempre a gente conserva ali dentro. Aqui é bom pra pancada, né? Às vezes... Quem quebra osso. Uma galinha quebra uma perna, a pessoa amarra o mantuço, porque a gente pensa que uma galinha está no nome normal. E no dia que a gente vai matar ela, pode olhar que aquele pontinho que quebrou está verde no lugar. Verde, é. É provavelmente está verde. É o mentruz? É, é o mentruz. Aê, que coisa boa. Vamos pra essa. E esse aqui é o rabo da raposa. É a romã. É. Aqui é a romã. Um pouquinho, porque aqui o saru... Vamos dizer os benefícios da romã. Os benefícios da romã. Agora a romã também, ela faz parte... Muitos tipos de problemas. Tota, tu lembra aí pra mim que vocês participarem. Vem? Todo tipo de infecção. Você faz soca de sua casa, né? Todo tipo de infecção é bom. Vamos já contar histórias. Histórias do passado aí com Tota, com Ana e Dona Antônio. Das garrafadas que eu faço justamente, a enraizadinha que eu faço pra mim, meu povo. A senhora faz uma enraizada aí. Faço. Então eu coloco, eu cozinho inteira. Se eu for fazer pra muitas pessoas, eu boto três de uma vez inteirinha, né? Aí eu com o vinho junto com o coraçãozinho da bananeira, que é o mangará, como eu falei ali, que fazia essas misturas do embuzeiro, né? Do anjico, da arueira, né? A quixabeira, né? Eu misturo tudo. A babosa. Sempre a babosa é a da frente, essa daqui. Faz tudo misturado. Aí, meu irmão disse ainda agora, coro e coloco açúcar. Ela é boa sabe pra quê? Cura esse negócio que dá no estombo. Sinusite. Não, desculpa. Gastrite? Gastrite. Gastrite. Ah, sinusite chega na cabeça, é outro negócio que não tem nada a ver. Garganta inflamada. Ela é boa pra tudo. Pode cozinhar. Ela, se quiser, cozinhar toda, inteira, não tem nada a ver. É a romã. Essa dali já tá madura? Capaz de estar. Que eu tô doido pra roer uma romãzinha aqui. Porque aqui o menino deixa não, o povo não deixa não. Eu quero comer agora, que é pra poder ver como é. Cadê a faca? E aí? E então, sim, vamos continuando enquanto a moça trajar. Às vezes nós vamos encontrar mais por esse lado. Que lado lá tem? E ela tem planta de todo ele. Olha, eu gostei de ver isso aqui. Que coisa linda. Sim, essa daí também é a mesma coisa daquela que eu disse ali. Pronto, dessa grossa, né? Ela só é o mesmo efeito. As duas. Essa, né? Essa e aquela lá, ela faz parte de uma... A mesma família. Essa é a sedimentos só. É da minha família. É, é pra... É, é pra... Mertideniano. É, sei lá, né? Pra câncer, né? Essa daqui. O senhor pode puxar na... Nas internets lá, que o senhor vê. O nome? É o nome, tá dizendo o nome direitinho. O senhor não sabe o nome? É aroto ou é arota? É assim. Entre aroto e arota, irmão. Pronto. Então... E vocês aqui sempre eu não deixo... Olha, a folhinha dela pega igual a palma. Ah... Que pode enterrar a folhinha. Que pega o pé, vira o pé. Da folha. Eu vou querer umas folhinhas pra mim levar. Verdade. Olha o galho logo, né? Melhor. Eita, chegou a romã. Deixa eu ver. É pra tu. Eu vou querer um. Eu vou querer um. E tu... Pega lá. Olha que maravilha. Eita, gente. Olha, pessoal. Eu agora vou experimentar a romã. Então, gente, olha. A romã, isso é uma delícia. Eu já... Já experimentei muito isso aqui. Isso é bom pra garganta. É bom pra tudo. Então, olha. Eu vou... Uma delícia. Eita, se você tiver com a garganta inflamada, pode chupar a romã, que é bom demais. A casca dela no lambedor. Isso é uma maravilha, ó. Agora a minha voz vai ficar melhor ainda. Eita, que maravilha. Dona Antônia. Eita, Dona Antônia. Arruma, quer experimentar? Família reunida. Daqui a pouco vocês vão contar umas histórias pra nós, né? Vamos bater papo. Eu tô muito feliz, que tem hora que eu tenho a medida. É, né? Tá gostando do passeio? Tá bom demais, né? Família reunida. E nós vamos seguir. Vou continuar aqui mostrando as plantas medicinais, mas sua irmã. Viu, Marra? Certo. Pode continuar. Tô sentado aqui, tô sentado aqui, tô sentado na perna. Tô sentado na perna. É. Vem, que filma nós todos. Pois é. O da neve. Chega, Zé. Isso é o pedi? É. Pedi cola. Muito bem. E cola mesmo a sementinha dele. Pode apagar o que quiser. Papel. É mesmo? É. Já tem o nome de cola, porque ele cola mesmo. Não vai enrolar, não. É, não. Tá feio, porque tava passando cedo. Tem mais alguma planta medicinau pra avançar? É, sim, não tem. É, aqui pra ver. Pode entrar filmando? Pode. A cara não é bonita não, não tem nada bom não, mas pode. Vá, Zé, a gente tem. Ah, que maravilha. É planta por todo o campo. Pode entrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei que tem a mafeta só um pouquinho. Olha. O canoço é tomo amoeiro, gente, ó. Isso aqui é bom demais. O maiorzão, ela foi tirada pra cá. Eu queria saber que ele ia um desses pra levar pro mamoeiro. O meu sítio é mamoeiro. É, tem mesmo. Você morou? É, o que vem por lá, que não se conhece. É. Você se conhece. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Tomar aqui um golinho de café. Jota, não estou aqui. Ali não peste na terra, não. Por favor. Ei. Ali me afim o boleto. Meu Deus. É isso aí. Essa bem gruda aqui dentro, viu? Que nós dois sozinhos, meu irmão. Não tem mais que nós revelar as coisas. Aqui tanta planta. Que maravilha. Não, agora não tem. Aqui agora está lá seca, né? Aqui, aqui, ó. Isso aqui. Conhece isso aqui? Isso aqui é milindro. 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 Essa planta, ela é maravilhosa, abençoada mesmo. Porque ela, ela serve para problema no coração. Se a gente estiver nervoso com o negócio de... Esse povo que tem depressão, né? Isso aqui pode largar chá desse negócio aqui. Esse milindro. Eu já conheci, quando eu me entendi, minha mãe possuía esse pé de milindro. Você vê esse tem cheiro? Tem não. Tem não. Mas é gostosinho o chá. É, tem aquele cheiro de raízes, né? Do mato. É, é, é. É um milindro, viu? Muito bem. É. É um santo remédio. Esse milindro. E agora? E agora, daqui eu já falei. Foi? Vamos aqui. Essa é uma pimenteira, né? É. Aí, ela serve a pimentinha dela, né? Madura. Ela serve para pisar e colocar no plan de gado, de animal. No plan? Sim. Aquela doença que dá no... A fruta mesmo, que dá no casco. Pode pisar, pisar bem pisadinha e madura, hein? Fazer aquela emprastada, junto com criolina, obesão crioulo, né? Que tem, né? E botar nos cascos dos animais. Que cura mesmo. Meu pai fazia isso. Tudo que eu estou falando é porque já vem de meus pais. Ela arde. Essa não arde, não. Mas tem delas aí, meu filho. Nós vamos chegar lá. Aqui é o mamoeiro, né? Isso. Vamos começar pela folha. O mamoeiro. A folha dele. E o canal é sertão mamoeiro, viu? É verdade. Está dando certo. Aqui, lá em casa, na casa de pai e mais de mãe, quando nós adoicia da barriga. Principalmente quando nós estávamos assando milho. Que era muita gente. Chegava muita gente lá em casa. Os meninos levavam para a roça, passavam os milhos na roça. Tinha vez que vinha, nem almoçava, não almoçava, porque a barriga já vinha por aquele rumo cheio. De milho assado. Milho assado. Aí quando se sentia mal, vamos no mamoeiro. Fazia o chá da folha do mamoeiro. Oxe. Não tinha melhor, não. E pressa ficava a bunda da barriga. Chá de folha de mamão. Com certeza. Ninguém corria para a farmácia, não? Não. Não tinha negócio de farmácia, não. Não existia, não. Aí aqui agora, né? O mamão, a fruta, ela é boa para quem está... Sei que é boa alimentação, né? Mas vamos ver para que ele vai servir. Sim. O intestino. Sim. Né? Quem tem o intestino seguro, ressecado, que também não defeca direito, né? Pode se largar aqui. E também, bom para a pressão. Normaliza a pressão. Que maravilha. Sabia? E a semente do mamão? A semente do mamão também, ela é maravilhosa. Sabe para que ela é boa também? Para verme. E esse daqui, que é o macho, olha. Eu... Dois que eu pretendia possuíam o pezinho desse mamueiro macho. Que aqui não tinha mais. É. Porque quando eu tinha meu si pequeno, era de que eu fazia o chá. O chá. Que ele que tem o macho e tem a pêmer. Só que tem deles que é macho, mas ainda tem o mamãozinho. Né? Que é o de corda. Mas esse é macho mesmo. Aí aqui a gente pega... Eu gosto sempre de fazer aqui. Para mim mesmo. Pega o tanto... Com essa luzinha dele. Não quero deixar de estar com a pessoa só não. Só deixar. Mais ou menos. Aí faça o chazinho e pode tomar. É ótimo. Mas minha irmã tá com... Certo, certo. Muito bem. Viu? Para verme. Certo. E muita gente usa cozinhar o mundo de uma vez. Bota açúcar e fica dando aos poucos. Sim, aqui outra. A pinheira. Pinheira. É. Então é boa, né? A fruta para chupar. Ah, é uma delícia. Uma delícia. Com uma folhinha para fazer o chá. Para fazer o chazinho dela. Para quê? Para a pressão alta. Ela normaliza a pressão. O chá da pinheira. O chá da pinheira. E também calmante. Chega sono. Quem tem falta de sono, viu? Com certeza. Aqui tem outra. Fiz o mamão, né? Aí mesmo. Fiz o mamãozinho e começaram a tirar logo daqui assim. Baixo logo. Fartura. Olha. São novinhos. É a primeira carga, né? E aqui. Olha. Aqui também. Aqui criou cada mamão. Deixa eu mostrar aqui. Da onde começou a criar. Eu me dei assim para mim. Aí faltou um pouquinho. Só que ele cresceu um pouquinho. Mas é da onde eu comecei a tirar o mamão nele. Olha. Olha. As marcas aqui da fruta. Viu? Agora também o tamanho. Não quero saber. Aqueles que estão lá na forma. Ali é o mais menor. Que o maior já foi tirado tudo. Esse daqui carregou tanto que arriou. Olha. Esse arriou. Carregou tanto que arriou. Aí eu botei umas escoras. Esse cresce, viu? A senhora gosta muito da roça, né? Ai, meu Deus do céu. Eu sou fã da roça. Eu não gosto de cidade nem para ir fazer a feira. Quem faz a feira é meu filho. Tem até a outra lá. É aqui, olha. Tá? Tá bom de comer. Quem gosta de mamão para se cascar, né? É bom de ir lá. Não é não? Depois nós vamos para ali. Vamos aqui. Tem a bananeira, como eu falei, né? Que o mangará dela aqui é um coraçãozinho quando tira do cacho, não tem? Tem. Ali tem. Aí a gente faz o lambedor, que chama, né? Que é o... Quebra-pedra. E os médicos mesmo também ensinam. Para a gente tomar o quebra-pedra, né? É bom para os nins. Para tirar a pedra do índice. Só que eu não me dei, não. Eu fiquei boa foi com o rabo do mandacaru. Quem chegou e me lembrou, foi minha irmã e essa Ana. E aqui... Essa daqui é... Arruda? Arruda. Essa também serve para muitos tipos de problema. Quando eu era menino, eu andava com um pouquinho no bolso. Sim. O pessoal diz que é bom, né? Andar com isso. E esse daqui, ainda vou mudar. Eu possuo muito ele. Esse aí eu não conheço, não. Esse se chama Moringa. 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 Ele cresce o pezão, cada bajão, não. Pega a semente dele e pode pisar e colocar em tal... Que é uma água barrente, é só o barro. Que ela coa. Ela tira a areia para lá. A água fica bem alvinha. Fica bem alvinha, com certeza. A Moringa. A Moringa. Que coisa boa. Vamos aqui. A pimentela já fala assim. Tem mais essa. A folha da pimenta, ela é boa. Nós lá em casa curávamos com isso. Nós pegávamos, botávamos no fogo para amornar. Aí passava manteiga de gado ou azeite de momona. Curava o quê? Para botar em cima da cirida. Depressa sarava, não era não, menina? É. Cirida. Cirida toda a infecção. Toda a infecção. Não sei o quê. Aqui é o capim santo, né? Capim santo? É. Capim santo. Olha o capim santo. Ele serve para quê? Para a pressão e para... É calmante. Calmante para os negros da gente. Calmante para os negros. Calina. Que coisa boa. Igual a laranjeira. Olha aqui, que é o que mais eu planto. Esse ano não foi muito. E o que é isso? É mostarda. 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 Compra nas bancas, né? Nas feiras. É. Eu tenho um litro grande cheio aí. De garrafa de dourinho. Eu nunca tinha visto um pé de mostarda. Não, porque não. Pois aqui é todo ano é cheio. Porque esse ano... E os benefícios que é alocado para a saúde? E essa folha aqui o povo usa comer igual comer a cenoura, aquelas outras verduras que... O povo come a folha da mostarda. Come sim. Folha da mostarda. E é bom para derramo, né? Também que é bom, né? Para esses problemas que dá. Muito bem. Eu queria mostrar essa galinha. Pode ser? Lí perto. Eu quero usar a ideia de... Aqui ainda beitada a galinha naturalmente? Sim. São duas ali, um abandonou o mim, tá ali os ovos truídeos. Essa aqui tirou quantos filhotinhos? Tirou três. Quantos pintinhos? Mais um ela matou pesado em cima. Aquela dessas mães que não sabe muito a jeito. E ela é uma galinha muito grande, os pés é muito pesado. É. Por isso que ela mata os pintinhos. É. Mas ela é... Um amor de galinha. Aquela não belisca, né? Ela é daquela grande. Ela não belisca, não. Tá bom. Muito bom. Essa filha, essa criança daqui, se ela quiser para a gente comer, que é fapa, né? Fapa. Aí, ó. Essa folhinha dela aqui, que é visséria. Provavelmente, meu rosto era todo... Sou preta já, né? Mas era tudo cheio de pano preto. Preto, preto mesmo. Aí eu ia para a roça, né? Como eu já sabia que a gente... Quem se criou, que já está na idade que eu estou, com 66 anos, né? A gente sabia dos avós da gente, dos pais, né? Que eram as plantas boas, né? Aí a gente enfere, que é bem empregada assim, ó. Aí pega esse sumo aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu mostrar a mão assim. Passa no rosto, para limpar, para tirar o pano preto, aquelas manchas pretas. E cria, viu? Sem passar. Aí deixa mais ou menos quanto tempo? Não, pode passar até o dia todo, se quiser, né? Depende de ter a força de vontade. Então é uma espécie de um creme de pele, hein? É, é sim. É, é como também a babosa. E serve para fazer o creme de pele. Tanto na pele, como no cabelo. A babosa. Verdade. Coisa boa. Com certeza. Esse dá. Ô, Madinha. Esse é o Mameleiro. Madinha. Aqui é o maracujá, né? O maracujá, tanta fruta, vitamina, né? É, recalmante. Com uma folha, serve de vitamina para ter peso, quem tem baixo peso. Porque meu filho, com um mês e pouco de nascida, apresentou um problema. Sangramento nasal. Aí ele ficou com retardo de crescimento e o baixo peso. Ele era acompanhado com as duas métricas, né? A endocrinologista e a do retardo de crescimento. Aí, depois, eu fui para uma freira que tinha ali em floresta. A irmã Cecília, levada pelos padres, né? E lá, ela consultou meu filho. Eu não sabia que isso aqui servia de remédio. A não ser o calmante. Eu sustentei seis meses o pozinho dessa folha pisando para colocar dentro da comida. Se não tivesse desse, podia dar do do mato. Que o do mato, não tem o maracujá no mato. É melhor ainda do que esse. A vitamina. Que é a marvação. Que é a marvação, né? Que também é uma delícia, né? De plantas medicinais também. Para ruquiça. Para estar bem. Intestino. As crianças. Crianças quando estão com problema no intestino. Criancinha pequena. Tem um cheiro tão bom a marva santa. Pegar até um pouquinho para eu tirar. Eu acho bom. Vou tirar. E a gente masca ela também. Pimentona que é boa. Aqui está pequenininha que eu não aguento mais não. Deixa aí por conta. Que espécie de pimenta é essa? Que cria dois palmos. Que tamanho. Eu nem sei. Essa não é o dedo de moça não. Isso é o dedo de moça. É? Agora arde. Sim. O marmeleiro eu nem falei. O marmeleiro. O marmeleiro já tem um espéu aqui para remédio. Se se sentir mal com dor na barriga. Pode vir aqui. Lá. Tirar aqui. Todo o marmeleiro. É. O marmeleiro. Pode tirar a pele. Pode pegar um pouquinho. Mastigar. Engula o sono. A folha madura. Eu deixo aqui já para remédio mesmo. Essa folha madura antigamente. Hoje não. Porque a farmácia tomou de conta. Né? É. Aí aqui. O que era que fazia? As pessoas que se via que estavam se sentindo mal. Que fosse a pressão. Naquela época não existia quase isso. Né? Aí. O cházinho dessa folha. Chá da folha do marmeleiro. Amarelinha. É. É boa para a pressão. Se a pressão estiver alta. Sabe? Só toma se a pressão estiver alta. Quer dizer. Para normalizar a pressão. Que ela é boa para testes. Dão na barriga. Pode tomar à vontade. E para a criancinha. Eu nunca levei meus filhos para mulher nenhuma rezar. Os remédios mesmo eu fazia. Que todos eles deram a... Como é que chama? Que chamava espremedeiro. Hoje é cólica, né? Aqui as mulheres juntavam. Subiu essa serra aí. E uma mulher chamada preteta. Não vai não. Eu digo. Não, não vou não. Não sei com o remédio que ela passa comigo mesmo. Que eu já sei. Assinado por minha mãe, né? Minha mãe criou. Foi quantos? Oxi. Sua mãe criou quantos? Quinze. Treze. Quatorze. Quinze. Só os filhos mesmo. Quinze. Dela, né? Dela. De pai com pai é... Dezessete. Porque tem mais dois fora. Realizado como um filho, né? Aí é dezessete. E os netos que eles criaram. Criaram com o maior prazer também os netos. Viu? E aí o remédio. O remédio era isso. Era a folha abadura do mamuleiro. Do mamuleiro. Do mamuleiro. Na catinga tem demais. Tem demais. Do mamuleiro, né? E a... Uma bichinha redonda que tem que eu tenho até ali. Na nuscada. E a semente do coentro. Pode pisar e dar. Que é certeza. Certeza. Aqui outra que é boa. Aqui outra. Essa bicha aqui, ó. Essa garoba. Pode pegar o ente casca dela. Tire bem. Aí tem uma pelinha dentro. Não tem? Tem. É a garoba. É cura. É infecção no útero. É a garoba. Das mulheres. É a garoba. Nunca que eu soubesse. É a garoba. Com certeza. Que maravilha. Que maravilha. Vamos lá. Porque senão a outra menina vai embora. A minha. Eu quero levar ela para casa. Não catar a fava, né? Não catar a fava agora para o domingo. Vai dar um... Olha só isso aqui. Prazer, né? E convidar. Já não vai. Eu que sou levar a casa. É um recorte matinto. Né? Ver nós apanhando a fava. Quero ver apanhando. Mas eu não vou. Foi porque não posso. Não tenho mais. Meu prazer. Eu não tenho mais tanto prazer como eu tinha de andar. Vai para ali. Tem que ter cuidado. É. Conhece isso aqui? É cabaça? Uhum. Ah, sei lá. É, depois ele aqui. Não, deu. Manjericão. Quando eu for, Devo? Eu vou levar um. Manjericão. O pezinho está ali. Também. Isso aqui é saudável. Isso aqui, se estiver estressado, pode fazer o chazinho dela. Sempre eu gosto. Vou fazer o chazinho. Fala aqui com ela, eu vou lá. Vamos pegar as vasilhas pra longe de lá, rapidinho. Deixa eu pegar as vasilhas. Lá. Aqui as vasilhas. Aí. Tem que fazer mesmo. Tem que ter pra... Né? Ah, o buzeiro. Olha aqui. Aqui é a caixa. Aqui é muito saudável. Por criação de bode, né? Ligado em tudo. Esse é o buzeiro do mato? É, o buzeiro do mato. Tem o pé ali já grandão. A senhora planta o caroço? Planta o caroço. E aqui, ó, pode... Pode tirar a pelinha e pode botar de molho. Ou fazer o chá. O chá também dá folhinha madura, que não é gostoso. Serve. Serve. Remédio também. E serve pra cicatrizar. Infecção. Qualquer tipo de infecção que a pessoa tiver. Né? Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, vamos lá. As meninas. Vamos lá na fava ligeiro? Dá menos tanto. Chega, Claudinho. Aí você reúne as suas irmãs e faz perguntas. E vão discutir assuntos dos velhos templos agora, né? As quatro irmãs aqui. Não, mas... Vamos ver. É, mas a menina é... Bom, em primeiro lugar eu quero fazer uma pergunta. Porque você sabe que a gente também... É bom saber. Vocês são de qual origens? É... Nome do pai, de vocês? Da mãe? Né? Porque quem tá chegando aqui no canal, que não conhece ainda, vão conhecer, né? Dona Antônia, ela é a mais velha do que vocês, né? Quem é a mais nova de vocês quatro aqui? Ela, a Ana, né? Ana. Muito bem. Então, eu imagino aquele tempo como seria na mocidade de vocês. Você se divertia como... Tinha brinquedo pra vocês brincar? Escola? Estudava? Como era a vida naquela época? Ah, naquele tempo era muito bom. Né? Não é como agora. A gente não tinha dificuldade, que todo mundo era novo. Tudo era possível pra gente, né? Uhum. E então? Juntava aquela moçada que foi criada muitas dentro de casa, né? A gente não tinha serviço que desse pra nós, né? Porque todo mundo lá era igual a formiga, né? Sabe? Formiga não se aquieta, né? Sim. É que nem era nós lá, né? E aquela vida maravilhosa da gente conversar umas com as outras, não andava brigando, né? Sempre era unida. Muito bem. Quantas irmãs, mulher? Oito. Oito irmãs? Oito irmãs. Oito irmãs. Oito irmãs. Oito irmãs, né? Certo. Não sei nada não, pode ser. E homem? Sete. Sete. Tudo bem. O pai da senhora, um homem muito conhecido, autoridade na região. Andrelino Joaquim da Cidade. Andrelino Joaquim, né? Muito bem. Maria Antônia da Conceição, né? Criaram nós, né? Sem conhecer nada do que o mundo oferece aí por fora. Às vezes um forrozinho, porque ele era comissário, levava nós às vezes, né? Nem todas as vezes ele levava nós. Ele ia para fazer a segurança da festa. Fazer a segurança da festa e às vezes a gente ia com ele, né? Sim. Tinha vez que nas festas de agosto, que tinha todo ano, em agosto tem uma festa na Conceição? Isso é. Isso é uma tradição antiga, né? Isso é. É, todo ano tem, né? Aí, e ele levava a gente, ele não deixava a gente dançar de jeito nenhum, porque só tinha gente desconhecida. Hum. Não era mesmo? Era. Se o salão fosse apertado, era que não deixava mesmo. Ah. Quando era um dia amanhecendo, aí ele dizia, vamos dançar agora. Eu disse, não, pai, agora não tem mais graça, vamos dançar mais não. Vamos assim, bora. Estamos com sono. Nós vamos assim, bora. Mas às vezes ia as oito filhas, oito filhas e mulher. É, aquelas mais pequenas não iam, não. Ficaram mais novas não iam, não. A minha época já foi melhor. Quando eu comecei a ir, quando eu comecei a ir com formamento... A minha época já foi melhor, porque ele já deixava a gente dançar a noite inteira. Se tivesse uma pessoa que pedisse autoridade a ele, ele dizia, vamos dançar. A gente via o pé na dança até o dia amanhecer. Agora ela já foi mais... Ah, rígida, era. Eles eram uns pais rígidos, agora aquele rígido, que era para o bem da gente. Sim. Muitas vezes a gente é criança, acha que a rigidez dos pais se for mal, mas não é para o bem. Se eles fossem mais rígidos, eu acho que o Inac tinha agradecido bem mais. Na época, o sanfoneiro era dentro de casa, que era o cunhado, o cunhado que a gente tinha como irmão. Eu já me entendi de gente vendo ele dentro de casa, né? E ele era um sanfoneiro, um sanfoneiro de resposta. O nome dele é? O nome do Inacelino. Ele era o marido de Maria, da mais velha. Ele era um sanfoneiro muito falado mesmo, muito respeitado. Os companheiros dele também, uns caba-bam, que era Zé de Chico, pandeirista. Sim. Onde ele era o Zabombeiro, o Edivaldo do Cavaquinho. Tanto batiam no instrumento como cantavam, muito bem. Tocava a noite toda. A noite inteira, até o dia amanhã. Era uma coisa sabida demais. Nossa, era bom demais. Era maravilha, né? Na época das festas de Conceição, ele trabalhava, coitado. Tocando. Tocava de quatro, cinco noites, encaixada, sem dormir, que eu não sei como era que ele aguentava, né? O transporte dele, como era um jeguinho, sempre eu gosto de falar no jeguinho, né? Uma certa vez, ele tocou. Ele tocou, parece que bem, cinco ou foi seis noites. Quando é na última, a última noite era no dia 14. No dia 15 ele vinha. Botou a sanfona na lua da cela do jeguinho, ele montou, botou o braço assim por cima da sanfona, agarrou no sono. O jumento conhecia a estrada de casa, vinha trazendo ele. No caminho tinha a casa de um velho que chamava-se o Cornélio. Chegou, a porta até debaixo estava aberta, de cima, fechada, de cima aberta, né? O jeguinho encostou o queixinho na porta, agarrou no sono. O jeguinho dormia, dormia assim, na sanfona. Aí um dos meninos da casa deu fé daqui ali, né? Falou, Luiz, 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 nada, porque ele tinha um sono muito pesado. Acabaram tirando a sanfona de cima do jeguinho, com ele, com tudo, botou ele pra dormir, amarrou o jeguinho na roça pra comer. Aí minha irmã muito preocupada com ele, todo mundo apareceu da festa e ele não. Bota meus irmãos, Paulo e Antão, vai procurar ele. Vai procurar, só ele dormindo na casa do velhinho, né? Ele, coitado, tinha passado sono demais, né? Ele era trabalhador, ele era muito trabalhador. Feijão, milho, ele tirava sem quantidade mesmo. Mas ele criou a família dele na sanfona. O cabo era macho mesmo pra tocar. Os companheiros ajudavam muito bem, porque eram as pessoas bacanas. O João de Nero, o Zé de Chico, o Edivaldo, três pessoas lá na roça. O Zé de Doca, então Edivaldo. Então, de Conceição das Criolas, ali por Olho d'Água, Paus Brancos, toda a região. Pedra Preta, Angipo dos Bursos, Mulungu. Pra todo canto era ele que ia tocar. Rodeador, os aliados, né? Roça Velha, tudo era ele que tocava. Ele era chamado pra tocar. Salão que ele tocava, era na região de gente. Eu imagino as pessoas lá longe assistindo nós agora e meditando e viajando com nós nesse tempo, né? Nesse tempo tão antigo, né? Eu tinha um primo que sempre vinha lá pra casa. E quando ele vinha lá em casa, era afastão nesse dia. Pai e mamãe criavam muito, porf, bode. E quando Chico Preto, que era primo do Luiz, nosso cunhado, vinha lá pra casa. Outro primo que nós tínhamos, sofoneiro, que era caceteiro também de bom. Um era fonte de Augusto I, do Curral Queimado. Outro também, que quando vinha lá pra casa, outro que tinha Chico Luiz de Brito, sobrinho da minha mãe também, cantava, se juntava tudo lá em casa, menino, vou dizer. Era bom demais. Era festa. Festa de família, né? A casa nós dançávamos quase toda noite. Era. Eu já tinha dançado da safona, porque os cunhiram a safona por mim não tocar. Tinha dia. De domingo, né? Porque era zoada demais. E tinha noite que quando o pai quebrava os milhos, colocava lá numa casinha e era a lua clara e nós espalhando o milho e o Luiz, meu cunhado, tocando e nós soltávamos lá as espigas de espalhar e era dançar no terreiro. E a lua clara. Eita, que maravilha. Deve ser muito bom. Até quando ele vivia tudo dentro de casa, era maravilhoso demais. Era animado. O irmão da gente, João, a animação de dentro de casa era ele. Então, e a gente fica aqui meditando também um pouco. E as brincadeiras de boneca? Vocês tinham boneca pra brincar? Não, não. Vai dar as bonecas. As bonecas. Quem é que fazia as bonecas? Ah, meu irmão. As mesmas. As mesmas que fazia. Viana. É. Boneca de pano. A gente fazia aquelas bonecas de pano. É. Até que, não sei se eu... Pode falar. A gente fazia aquelas bonequinhas de pano. E fazia aquela cabecinha parecida com gente, né? Sim. Aí ia brincar. Aí fica aí conversando mais de lá. As bonecas não tem. Não, não tem bonecas. Sim. Não fazia muita. Cada um fazia a sua, do jeito que queria, né? Hum. Ia brincar debaixo dos pés de pau, né? Quando era hora de fazer algum serviço, a gente ia fazer, né? Mãe chamava, vem arravar os pratos. A gente tinha que ir, né? A outra, vem arravar a casa. Tinha que ir, né? Mas já ia meio assim mesmo, né? Porque não queria ir pra não deixar a brincadeira, né? Mas era uma vida feliz, né? Hoje em dia, criança não tem mais aquela vida. Sabe que não tem? Porque hoje muitas coisas mudou, né? Já digo assim, todas as coisas mudou pra criança, né? Com certeza. Hoje em dia é celular, televisão, né? E tira a mentalidade de muita coisa da criança, né? Perfeitamente. Mas a gente não se criou daquele tipo que eu vejo hoje as minhas netinhas, né? Nem minhas filhas não criei assim, né? Eu já tenho filha com 47 anos, a mais velha, né? E não criei assim, né? As coisas eram bem naturais. É. E do tempo da gente, né? Depois eu vou apresentar... Quando terminar do lado, quando ele, né? Eu vou apresentar como o pai e a mãe criou nós. Mas aí já vai ser outra... Outra parte. Outra parte, né? Porque agora vamos, né? E a brincadeira era fazendo angu de terra, né? Aquela... As bonequinhas de saldo de tirana. A gente vestia... Nós fazia, né? Também. E era uma coisa boa demais, né? Muito bem. Agora vamos colher fava, né? Agora vamos... É, colher fava, né? Vamos lá. Eu não vou colher fava não, porque eu não posso me abaixar. É, não posso me abaixar. Tô doendo da minha... Vamos lá catar fava agora, pessoal. Mostrando tudo aqui. O nosso povo, a nossa gente do sertão. E é isso aí. Esse rapazinho tá todo mundo, mas a gente tem que trabalhar a vida. Os pinhados da gente, a gente tem tudo como irmão. É mesmo. A gente é irmão. Aqui nós estamos com... É Cláudio, né? É Cláudio. Eita que maravilha. Cláudio, Bricório, que lindo. Colheita de fava aqui no sertão de Pernambuco. Colheita de fava. A gente vê que a safra esse ano foi um pouquinho mais fraca, né? Mas... Vamos lá, bora, bora, bora. Vem, vem, vem. Vamos lá, para a gente virar para os outros. Para os outros. Fazer o baião e o macuvar. Tá. E vocês levarem lá, se quiser. Está bem, né? E não tem outra coisa. Ana, e no tempo que vocês trabalhavam na roça, vocês tudo jovens? E aí vocês cantavam também ou era sempre contando? Às vezes a gente cantava as musguinhas, né? Aquelas músicas antigas, né? Ah. Hoje em dia não é mais música, só... Não, eu falei que não é mais música. A gente cantava muito, aquela música, ganho bastante. Hoje em dia é só a ofensa para os ouvidos. Hoje em dia é só para provocar a cabeça da gente, as músicas de mim. É o tal de um X-Zero, um X-Zadinho, né? O meu não era forró. Eu não era canção de samba, não, mas primeiro era samba, depois do forró, né? O meu cunhado, o Marcelino, mas o companheiro dele, que era um vanduleiro, eu achava muito lindo quando eles cantavam uma música, que diziam Me leva a saudade, senão eu vou ficar bem. E para mim era a música mais linda que eles cantavam no forró, né? Aí quando o Marcelo via, a minha é uma fada. Paravam de tocar para o povo dançar e faziam as brincadeiras deles, porque eles eram muito brincadeiros. O vanduleiro era uma pessoa muito brincadeira. Aí ele pegava o zaburro, o Tito pegava o pandeiro, o Edvaldo pegava o cavaquinho e iam cantar músicas, só eles mesmos, sem microfone, né? Eles cantavam uma música tão linda, que diziam, meu Deus, como era. Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Depois canta, vai. Não, não sei cantar nada. Aviso a mulher em casa que hoje eu não posso ir. Estou louco nessa dança, eu vou sair por aqui. Mas eles cantavam assim. Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui. Era lindo, muito lindo. E a outra que eles cantavam também, que dizia... Não, eu estou esqueci, não sei mais. E o Luiz Gonzaga também, naquela época, né? O Luiz Gonzaga era... Nossa, eles cantavam demais. Eles tocavam demais muito o Luiz Gonzaga. E ele esforrou muito bem. O Luiz Gonzaga era um peço de serra mesmo. Só forró, peço de serra que eles tocavam. E era uma animação maravilhosa. Lá em casa era assim. Quando eu era sanfona, meu irmão, ele era cheio de palha a cara. Ele tinha um violão. Não sei o que eles fizeram com esse violão. O que era desse violão, só ficou o braço do violão. Aí, pai, mas mãe, a gente ficava ali se divertindo. O que ele fazia? Com esse gasto de violão, ele fazia forró, ele fazia São Gonçalo, ele fazia novena. Ele fazia aquelas patotas do Xangô, né? Baixar espírito. Que quem via, dizia que ele estava mesmo com espírito, né, né? Aí, mas mãe brigava, vamos dormir. Se não, quando for no serviço da roça, vocês estão dormindo. Aí, a gente, para não gastar o gás, né? O tempo era difícil mesmo. Para não gastar o gás, a gente ia dar um bocado de lenha, maravilhosa. E acendia o fogo, o palco dele era um fogão. Ele subia em cima do fogão e danava o palco a cantar. E cantava tudo o que vinha na cabeça do São Gonçalo. A novena, a missa, a forró, a espírito, tudo ele fazia. E a gente faltava, era morrer de rir com aquelas palhaçadas. Mas era irmãozinho tão maravilhoso. Era não, é, graças a Deus. A gente chorava. A gente chorava. É, porque meus irmãos, quando a gente ia para São Paulo, a gente chorava para se acabar. A gente não queria se separar, porque a gente era muito unido. Aqueles irmãos, irmãos maravilhosos, que não machucavam a gente em palavras, não machucavam em nada. Eles eram umas pessoas maravilhosas com a gente dentro de casa. Só vocês vendo a união da gente dentro de casa, era muito maravilhoso. A gente era os três mais novos, era eu, ele e Antônio. E Nenê? Os quatro, mamãe. E a gente ficava muito bem, muito bem. A gente voltava a gente para vigiar o bezerro na roça. Aí eles faziam umas casinhas. Para cada uma de nós, eles faziam uma casinha. Mas a gente se sentia no paraíso, gente. Debaixo dessas casinhas. Fazia aquele cercadinho com as varinhas. Pegava umas folhinhas de um mato que chama tal serrote. Aí cobria as casinhas. Aí ali a gente levava as bonecas. Muitas vezes pegava o machixe, botava uns pés no machixe, eram os folhos. Pegava aquelas folhinhas do Pereira, eram as galinhas. As bonecinhas, botava em cima, eram as galinhas. Botava as bonecinhas ali, fazia uma ridinha, botava as bonecinhas. E eles chegavam, a gente fazia, botava um monte de pedrinha ali, era a bodega. Fala mais a bodega, né? Ali eram as coisas que a gente ia vender. Eles chegavam com as folhinhas, aí vinham comprar alguma coisa. O dinheiro era aquelas folhas. Passava as folhas pra gente, levava aquelas pedrinhas, que era a feira que eles tinham feito. Mas eram as coisas, eu não sei, meu Deus, por isso que eu sinto saudável. Porque era bom, gente, era uma maravilha. Era um tempo lindo, era um tempo bacana mesmo. Bom! Não tenho o que reclamar do meu tempo passado, não. Não tenho o que reclamar, eu não tenho. O que eu reclamo é hoje, porque eu não tenho meus irmãos. Não tenho meu pai, não tenho minha mãe. É o que eu reclamo. Agora, do meu tempo passado, eu reclamo nada. Nada, nada. Todo o meu sofrimento, hoje eu tô vendo que não era sofrimento, era só alegria. Era só alegria. Eu achava que era sofrimento. Por quê? Muitas vezes a minha festa, porque eu era pequena, não levava, né? Ah, mas eu queria crescer, porque eu queria ir pra festa. Hoje eu queria ser criança. Eu ainda queria ser criança. Eu brincava com as minhas irmãs, as minhas irmãs. Minha minha sobrinha, que era da minha mesma época. Uma luz, uma luz. Toda a gente ia brincar com aquela foto. E daqui a uns anos você vai estar dizendo, eu queria estar lá na roça, com as minhas irmãs e aquele pessoal colhendo farro. Exatamente. Pra você ver a vida como é. É, a vida como é. Exatamente. Então daqui a 30 anos nós vamos sentir saudades do dia de hoje. Exatamente. E aí não, a gente se casou tudo, foi uns por canto, outros pra outros. Elas não, tem os filhos delas, tem os velhos. Não tem, eu não tive pra ver, eu tenho um filho, eu não sou mãe. Não tenho filho não. Tem vezes que até choro. Eu não tenho. Ninguém. Só tenho Deus por mim, mas ninguém. Só tem minha sobrinha aqui, eu amo minha sobrinha demais. Sou minha filha. Minha sobrinha. Sou minha filha. E vamos continuar aqui, pô, na nossa fala, né? Vamos continuar. Então, gente, continuamos a nossa programação. Então, nós vamos agora aqui pra perto do outro pessoal aqui. Essa jovem, tua filha, como é o nome dela? É Cláudia. Cláudia, podemos falar um pouquinho com ela? Pode, sim. Oi, Cláudia. Eita. Tá aí mais o seu pai. Ô, Cláudia. É um prazer imenso. A gente está aqui, né? A gente é do canal Sertão Amoelho, sou repórter Matuto. A sua mãe eu já conheci, a gente fez um vídeo com ela. Prazer é dos nossos. Seu pai tá aí, um grande homem, trabalhador. Guerreiro, trabalhador. E você foi nascida e criada aqui? Não sei se não, mas seu pai. Nascida e criada aqui. E aí, sempre trabalhou na roça com a sua mãe, ajudando ela? Não, com certeza. Você é a caçula? Não, sou a mais velha. A mais velha. É. Muito bem. Essa jovenzinha aqui, tá? Ali é a sua filha? É a minha filha, a filha mais nova. Muito bem. A mais velha eu não vi. Você é mãe de quantos filhos? Duas filhas. Muito bem, parabéns. Minha mais velha tem 18 anos. Já? Já. Graças a Deus. Pois é. Já abençoou, né? Muito obrigado por... A família deles é pouca. É só três filhos e três netas. É, né? Tá bom. Muito obrigado por receber a gente aqui. A gente tá feliz demais. Ah, obrigado a nós quem fica, né? Muito feliz, né? Da presença de vocês aqui. E venham mais vezes. Tá certo. Muito obrigado. Seu Cláudio, obrigado também, viu? Pela presença do senhor aqui no canal Mamoeiro e a nossa presença na sua roça. Tá certo, tá. Então, é. A fada é uma delícia, né? Uma delícia do sertão. É uma espécie de um feijão muito gostoso, muito forte. Ele planta sempre dentro do milho. O pessoal planta porque ela sobe no milho. E... E assim... Essa é a primeira colheita desse ano? É. Esse ano aqui não vai ter mais nada, mãe. Esse tempo de adeus já tá. Ela morre. Essa fava esse ano, ela morre. Morre. Mas se continuasse molhando ela, ela ia pra frente, né? Ia pra frente, mas agora... Vai mais pra frente não, hein? Então, gente, é a fava. Ô, Santo, desbuia umas duas baixas pra nós mostrar a semente dessa fava aqui. É um prazer imenso a gente estar aqui mostrando o povo do sertão, o dia a dia. E a gente... Pra você que tá chegando agora, Vai deixando o seu comentário, deixa um joinha. Se você está gostando dessa programação, Se inscreva no canal Sertão Amoeira. Seja sempre bem-vindo. Tem outra jovem aqui? É família também? É sobrinha e minha esposa. É prima da rima. Ah, é sobrinha, né? O pai é irmão dele. Certo. Quer participar, jovem, também? Não, né? Muito bem. Porque aqui a gente vai convidando a todos. Tem um rapaz de blusa verde lá. Amiga, é sua esposa? Não, minha esposa é eu. E continuamos, gente. Aqui é a colheita de fava, essa família reunida. Queremos abraçar todos os inscritos em todo o Brasil e uma boa parte do mundo. Nós estamos aqui com o dono da roça, seu Claudio, o homem trabalhador do sertão. Parabéns, seu Claudio. Aqui a gente vê fartura por todo o canto, é por a roça, pelos quintal, né? Graças a Deus. Ele que é o esposo de Dona Darnévi. Dona Darnévi está sempre com a gente aqui. Zé Alain, tem aqui o Antônio também. Antônio, prazer imenso, rapaz, estar lá com você. Você é genro do Claudio, é o esposo da Cláudia, né? Esposo da Cláudia. Pois é, rapaz. Eu estive na casa dos seus pais, na casa de Dona Darnévi e seu Pedro, rapaz. Você não estava lá naquele dia? Eu estava na escola nesse dia. Pois é, rapaz. E lá a gente almoçamos, fizemos vidas, a gente dançamos... A dança do toré. A dança do toré. Passamos de todo dia. Cantamos toado. Não é. Nós estamos fazendo gado, fizemos vidas, muita apresentação. É. Muito bacana, fomos melancia na roça. Eu não vi esse vídeo depois, né? É, Zé Alain cantou. Ih, lá tem muita melancia, Zé? Tem mais não. Acabou. Acabou. Acabou a sapa. Melancia acabou. Acabou a sapa lá, hein? Aí tu plantou mais não. Muito bem, muito bem. Se prepara aqui, daqui a pouco que você cantasse mais uma poesia para nós aí, tá bom? Muito bem, ó. Estão colhendo a fava. Deixa eu dar mais um giro por aqui. Ô, Antônio. Antônio. E a fava? Combina com o quê, tanto? O cuscuzinho, uma carne de porco, uma galinha de capoeira, né? Vai dar certo aí. Não é isso? É. Eita que lá. Ah, ouviu. O cuscuzinho dele da fava sem paria não. É uma delícia, né? É. Vamos primeiro. Muito bem. Então, você que está na Paraíba, você que está aí no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás. Eita. A fava combina com tudo, né? Combina. Combina sim. Aqui nós fazíamos muito lá, quando nós morávamos, mas pai e mãe, quando era no São Rio de Janeiro, era no Rio de Janeiro, aí pai e mãe botavam porco no chiqueiro, matavam a boda, matavam a porco, galinha de capoeira, porque nós filhávamos, né? É. E aí era uma festa, em casa, em família. Tinha chegado, mãe dizia logo, fazer comida para a pessoa, tem que pegar a pessoa, tem que dar essa sobrenvisa, né? Partura. A gente falou sobre os tempos ruins, foi naquela época que eu falei lá, lá no Nolo d'Água, no Rio de Janeiro, teve os tempos ruins, mas teve os tempos ruins. Nós passamos os tempos ruins. De bom inverno, patoleiro, inclusive depois que eu estou aqui eu fui mostrar meu menininho que nasceu, que é o que está em Minas. Nós andamos morrendo no caminho, lá perto da casa que nós morávamos lá, no pé da serra lá, aquela casa que minha irmã está morando, que era a nossa, né? Do Nolo d'Água lá de André Lima. O burro sumiu dentro do chão, só ficou mesmo, assim, ele da cintura para cima e os pinhaços do burro, onde estava a cela, o resto sumiu tudo. Malíme. Foi. E a gente foi daqui para lá. E andamos morrendo todos, afogados. Dentro do chão, mas era atolado, sabe? Na lama. Dentro do chão, na lama. E o pai procurava o gado no mato, achava o gado atolado, que tinha vez que não tinha mais nem vida. Já estava morto. Né? Um dia o avô dele ali, desses meninos aí, que ele é da minha só, né? Só o gado também é pedido. Ele é da minha só. É suprime, suprime o meu pai. Aí, então, uma vez foi encontrado ele dentro do chão. Meu pai disse que ele estava em terra dentro, dentro do chão até, quase no pescoço. A sorte que meu pai chegou logo. Né? Eles eram irmãos ativos, mas eles eram irmãos, que foi criados lá na Roça Velha, justamente, né? Aí depois já veio juntar a família aqui, veio para os Pau Branco e lá acabou de criar nós tudo. Lá, né? Mas a família dele é aquela mesma. E do lado do pai é a família lá do Pau Ferro, Nogueira, ali, acho que o tempo, é a família do nosso pai, né? E a da manha, essa que eu tive, que era do Pau Chufinho, né? Que era o que dava o meu cavalo, o Lampião, dava os queijos para comer. Eu paro o vatinho de lá da casa. Eu repedi o zinho. Perilha, viu? De lá da Roça Velha. E eu fode e pedo, meu pai, assim, e me dizia a lama ali, na Pau no Mar. E aí, a dona da casa tinha até um irmão, que era policial, que chamava Cazuza, da Barreira, né? Era o que que a ajuda do meu pai. E aí, ele não gostava bem, que o Lampião andasse lá, né? Mas não tinha jeito, né? Ele também tinha que dar apoio, pra trazer, pra nadar mesmo. Ou o que queira, ou o que queira, tinha que dar, né? E ali, nós lá, era bom demais. Era bom demais. Lá naquele olho d'água, que foi registrado lá, que não saiu completo, ali era aquele mar d'água tão grande, que parecia uma barrajinha boa. Onde nós aprendemos a nadar. Foi lá, viu? Os meninos ensinavam a nós nadar, no dia que os meninos não iam, nós pegávamos as cabaças de cuia, de gole. Que nossa foto é isso? Amarrava. O que é o mesmo? Amarrava as cordas nas cabaças de gole. Nós largávamos dentro d'água, naquele olho d'água lá. Era tão grande, viu? Era aquele mazão d'água. A cabaça não afunda, não, né? Não afunda, não. A cabaça, se não furar ela, não afunda, não. Aí nós fazíamos, amarravamos de uma para a outra, em duas, né? Aí nós furávamos no meio, botava ela aqui, coletava aqui em cima, ia nadar. Aí, no dia que os meninos não iam ensinar nós. Nós queríamos aprender, né? Então, tinha uma aqui, a linda hora que eu reportei para lá para a casa dela, a mulher do Valdó, da Domírio, lá no Belém de São Francisco. Ela era feita na água. Ela pulava de onde d'água como uma piaba. Aí a irmã dizia, vocês só vão deixar tomar banho aqui nessa... Nós chamávamos de cacimba. Nessa cacimba, quando morreram, afogaram. Aí todos nós tomamos medo. Nunca mais fomos tomar banho lá. E quando secavava, abastava o fogo, né? Que era para limpar, quando está lá entusido. Não precisava para ir pagar, não, as pessoas ali ao redor, não. Todos vim trabalhar. Uns com... Carroça era feita de mão. O pai fazia manual. Carroça. 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 Como ainda era? Era. Aí matava tofu para dormir nas favas. Para dar o pessoal lá dentro. Cozinhar. E quando era no dia de fazer o pagamento, o pai ia pagar. Eu dizia, não. Não, seu André. Nós fiz que ser mais dessa água. Nós não vamos querer pagamento, não. Somente alegria. Amizade. Era bom demais. Passei muito tempo ruim. Como já falei, né? Tempo ruim. mais depois, chegou o tempo bom. Ali naquele terreiro daquela casa grande lá, que não foi revistada a casa, né, que minha irmã tá morando lá, que ela não permitiu a gente, né, contar a história dali de revistar a casa, é sempre, né, acabou um dia dela. Foi de todos nós, mas ali era bom demais. Ali quando chegava a noite, na lua clara, aí pegava uma rona grande que tinha, colocava naquele terreiro, não tinha uma pedra ali, acredita que a pedra que tinha foi tirada tudo pra fora, e agora tá daquele jeito, porque choveu e ficava tudo. Aí nós se deitava lá, a mãe ia contar a história de Trancoso, os meninos homens, anava a rede debaixo do pé de buzeiro da porta. A história de Trancoso é longa? É, e mãe tinha mesmo diverso, né, romance mesmo, sabe, Trancoso. João de Carlais, era de mãe de santa, era da jumentinha, era do reis e a rainha, era por aí, muitas histórias lindas. Ela contava pra nós, lá no terreiro, nos deitaram... Não tinha internet, não tinha outro desistimento? Não, não, não tinha não. Era o natural? Era o natural. E os meninos homens debaixo do pé de buzeiro com a engenha da armada, ali era bom demais. Aquele buzeiro que tem a cancela, que quando o repórter chegou, não foi? Ali, aquele buzeiro ali, que a mina tava com a engenha da armada, ali era um buzeiro que meu pai trabalhava de carpintura, era um buzeiro lá do terreiro. Era onde ele trabalhava de carpintura, né? Ali ele fazia tudo. Era. Fazia tamurento, mesa, cancela, ripa, tudo ele fazia pra no final do mês ter o dinheiro pra fazer a feira. Defeito. Eu achava bom quando ele botava eu pra, ele serrando aqui o pau, né? Aí quando já ficava perto, aí a ponta do pau ribava, aí eu achava bom quando ele botava eu sentada, a menina caiu, quando ele botava eu sentada em cima do pau pra poder serrar, pra poder o pau não arribar, quando ele arribasse o serrote, né? Aí eu achava bom aquilo ali, nossa, é uma maravilha, meu Deus do céu. Eu achava, a única coisa que eu achava ruim daquele tempo, era que quando todos os adultos iam pra festa, nós pequenos ficava chorando pra ir também. Aí não levava gente, aí a gente achava que era ruim, que era ruim. Depois que a gente cresce, aqui a gente vê que o tempo bom passa e a gente vê que o tempo ruim, que é o tempo de criança. Mas é isso mesmo. Agora, hoje, hoje aqui eu tô feliz. Tô com minhas três irmãs, tô com meus sobrinhos, né? E hoje eu tô me sentindo no céu. Hoje eu tô me sentindo no céu. Graças a Deus. Nunca mais a gente ia se reunido assim. Já pensou se tivesse os que tivessem em São Paulo, eu tudo vim aqui comigo, meu Deus. Eles vão assistir, eles vão assistir. Se eu quiser. Os sobrinhos, a família toda. Pode mandar um abraço. Eu mando um abraço. Tá na hora do abraço, porque tá finalizando o programa. É, pra João, Paulo, Joaquim, Antão, Nené. Eu tô abraçando todos. Estou morrendo de saudade. Se eu pudesse estar com eles aqui, tudinho. E os inscritos do canal Amoeiros, não? A família Amoeiro tá aumentando. É, um abraço pra quem. Graças a Deus. Olha, eu quero agradecer também a todos vocês que estão com a gente aqui, viu, pessoal? Todo mundo aí, ó. Nós não vamos encerrar agora, porque ainda vai ter um rapaz que vai cantar um verso. O Antônio canta também, Cláudia? Não, não. Canta não. Só quem canta é o Zé, irmão dele, né? É. A jovem levou uma quedinha, foi? Muito. É. Essas ramas de... Ah, jovem. Oi, jovem. Tudo bem? Como é seu nome? Laura. Não entendi. Laura. Laura. Que nome lindo. Parabéns. E os olhos também. É. Olha pra ele. Então, é, fiquei sabendo que, é, você também é neta de Dona Bebê e Seu Pedro. Seu Pedro que é da família Pereira, né? Pereira do Pajé Úrgente. Aqui tem sangue de Pereira do Pajé Úrgente. Um abraço pra toda a família Pereira. Eu vou mandar um abraço pra família dela. Justamente. Eu vou mandar um abraço, por favor. Olha, fique à vontade. Manda um alô aí pro pessoal, pra sua família. Um abraço pra sua bebê e vocês. Eita. Pois é, a vida é assim mesmo. Ela, ela, essas ramas, eu vi que ela caiu nas ramas, né? Essas ramas não brincam, né? Então, eu convido você pra assistir também o canal Família Sertão Mamoeiro. Passa o meu filho, o Filipinho, o Joãozinho, os bebês também. E seu pai, seu pai, seu tio aí, devia abrir um canal aí, ó. Sua mãe pode fazer vídeo também. Seu tio é um artista, canta demais. Tu assistiu no dia que eu estive lá, que eu tava dançando o toalá, lá na casa de sua avó? Assisti. Ah, que maravilha. Então, gente, tem a nova geração aqui com a gente. Então, a jovem Laura tá participando com a gente desde o começo. Também a mãe, o pai, a família toda. Muito obrigado a todos. Sim. Vamos fazer os agradecimentos porque aí nós vamos embora, nós vamos embora. Vamos, vamos embora e vamos agradecer a todos que faz parte da família Sertão Mamoeiro, todos os inscritos, sintam-se abraçados. E também quero mandar um abraço pra meus tios que estão lá em São Paulo. Tio Paulo, Tio João, Tio Marcelo, Tio Joaquim. Todos os primos que estão lá, sintam-se abraçados por mim e pelo repórter Matuto. Um abraço a todos. A gente agradece porque estão divulgando e estão compartilhando os nossos vídeos lá em São Paulo, né? Isso, isso é um motivo de alegria pra nós que estão nos assistindo lá em São Paulo, São José dos Campos. Tem alguns que deixaram de assistir a novela, os jornais. Isso, deixaram de assistir os jornais e estão assistindo o canal Sertão Mamoeiro. O repórter Matuto aqui pelo Sertão contando história. Muito obrigado. Um abraço pra meu irmão Marcelo também, até tenho esquecido de falar nele. E o segundo João, que é João 1 e João 2. Então, vamos mandar um abraço pros dois. O repórter Matuto, nesse momento, tá catando o Fábio. Um abraço, meu filho, um beijo. Eita, menina, eu tenho que catar uma Fábio também aqui. Mas aí tá bom, ó, não é verdade, filho? Não, é isso mesmo. Deixa eu pegar um pé bom aqui, pra vocês verem. É tudo bem, ó. É impressionante, né, né? Vocês que estão na estreia de vídeo aqui, deixando seu comentário, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu até recebi umas reclamações que os vídeos estão sendo muito longos. Pessoal, é porque a gente não quer, quando a gente liga a câmera, a gente não quer mais parar, não. Então, gente, ó, eu quero até falar com pessoas que é descendente de nordestino, o povo do sertão, que nunca pisaram nessa terra. Então, eu quero dizer o seguinte, o homem planta o feijão, o milho, ó, isso aqui é o milho, né, e planta a fava dentro do milho, porque a fava, ela é em rama. É tanto que a criança caiu aí, né, porque a gente ligou na rama. Então, essa raminha aqui, ó, e aí ele sobe no milho, e aí você educa duas coisas, o milho e a fava. Vou mexer no milho da lei logo, ó. Esse é o milho que faz a deliciosa fumar, agora, e faz também o angu, faz o cuscuz. Agora, você imagina só, você fazer um cuscuz, pra comer com a fava cozinhada. Meu amigo, não precisa nem de mistura, a mistura já tá feita. É uma delícia, é bom demais. Então, é isso. É o povo do sertão trabalhando, e nós divulgando as imagens do nosso povo, da nossa gente. Queremos agradecer a todos. Das Neves, tem mais alguma coisa a falar? Não tem. Então, ela vai... Mas pode falar. Ela vai falar. Eu quero te agradecer por a tua presença aqui no canal. Zé Alain vai cantar o verso da despedida, assim que ele cantar, o vídeo já se encerra. E agora, minha amiga, muito obrigado por aceitar mais aqui. E agora, as considerações finais. Obrigado também, que o repórter vindo aqui junto a nós, com essa grande alegria, né? De força e vontade, de ter vindo. E nós também, de ter recebido aqui, esses outros todos aqui com nós também. Nós estava achando que ia ficar sozinhos, mas Deus nunca deixa nós só, né? E aí, aqui, com saudade da família toda, né? Nossos pais, que não estão mais vivos, mas é coisa que Deus faz com nós. Nossos irmãos, né? Que são salicidos, eles que ajudaram a trabalhar para criar nós. E outros que estão em São Paulo, né? Também. Meus filhos que estão em Minas Gerais. Estou com saudade deles também. Minha irmã que está lá no Riacho de Juazeiro, Belém de São Francisco. Alindauro e Valdomiro, né? Nossos primos, que ali tudo é a família de minha mãe também. São nossas irmãs e são irmãs. Valdomiro, né? E aí, onde estiverem assistindo aqui, a família inteira, tanto da parte de meu pai, como de minha mãe, eu peço que Jesus dê essa grande oportunidade de ele assistir esse canal. Nós aqui, nessa rocinha aqui, que o Ligo não deu muito bem, mas seja feita a vontade de Deus, né? Só faltou morrer lá no Riacho de Juazeiro um dia. E aí, eu agradeço muito e com saudade dos meus irmãos que estão em São Paulo. É o Paulo, é o Joaquim, é a Nenê, é o Antão, é o João, é os dois João. João Teodoro e João de Andrelino, mas de mãe, né? E também, é, eu esqueço o nome do mundo, tudo isso. Um abraço para o Zé do Mundo. A todo, o Zé do Mundo, que veio lá em casa também, foi o Jão do meu irmão, né? O Zé do Mundo, outro que meu pai e minha mãe criaram também, viu? Salvador de Chiquinho, onde tiver essa hora também, né? Ele também foi um dos que se criou, mas nós lá em casa. E meus filhos que estão em Minas Gerais, que Jesus abençoe e trazem eles aqui para assistir a porta aqui ao vivo. A Cláudia, ou Cláudia Neia, da Silva Quirino, de Sá e o Andrelino. Faltou a ligação, quem que ia ligar aí? Eita, rapaz, nós prometemos, viu, Alu? Vai ligar ainda? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá porque aqui não pega, porque a internet é... Então não podemos encerrar agora, tem que ter a ligação no final. Já ia esquecendo. Mas, rapaz, se vê. Sim, tu diz que era para eu mandar um alô para quem? Osmar, primo Osmar lá em Salgueiro. Alô, Osmar, um abraço. Sinta-se abraçado, meu primo. Pronto. Então vamos voltar lá para a sua casa para poder fazer a ligação. Vai ficar no final. Aí já canta. Um abraço. Vamos para cá. Canta logo, que já fica ali. Vamos andando aqui e cantando. Apresentando o programa, que é o Sertama Moeiro, na aldeia Ângico dos Lúcios, município de Salgueiro. Aqui no meio dessas marvas, estamos colhendo fogo que dá um baião primeiro. E aqui vai o meu abraço para meus pais, Pedro e Bebé lá na aldeia Rudeador, para minha filha Sara Rebeca em Salgueiro e Rafael na barreira. E para José William e minha família toda lá na aldeia Rudeador. Um abraço para vocês. Eita vaqueiro, mas vaqueiro, que coisa boa. E aí como é que está as pegas de boi, como é que está a festa dos vaqueiros aqui na região e os projetos. Como é que está as coisas? Como é que estamos aqui? Fala um pouco sobre essa cultura da vaquejada. As festas de vaquejada, graças a Deus, estão bastante frequentes. Porque antigamente não existia muita pega de boi no mato, aqui nesse trecho, mas agora tem bastante. Tem bastante, né? É, tem. Todo final de semana sempre tem uma pega de boi por aqui perto. Nessa região de ontem. E a gente participa bastante. Inclusive na semana que vem vai ter uma lá na aldeia Barrinha. Vai ter uma pega de boi lá, missa do vaqueiro. E assim. A Barrinha é um divertimento muito bom. Certo. A Barrinha, até eu entrevistei um homem essa semana e ele falou que morou na Barrinha, né? É naquela Barrinha, né? Isso, Zé Fulor. Seu Zé Fulor. É de Coronel Pedro da Luz. Isso, justamente. Seu Zé Fulor que é vaqueiro, com 91 anos, ainda monta no cavalo, ainda pega boi. Isso, é um homem forte. Lá na Mutuca. Muito bem. Um abraço para o Zé Fulor e família. Então, é isso aí. Qualquer dia a gente quer fazer um... Eu gostaria que você ajeitasse aí umas entrevistas para nós fazermos naquela região da Barrinha. Com certeza. Porque a gente... No meio do conhecimento, no meio da vaqueirama. É verdade. Tá bom? Porque é difícil a gente... Pronto, eu encontrei com vocês aqui de surpresa. Era bom a gente marcar para poder fazer um negócio bem bacana mesmo. Mas faz sim, com certeza. Deus quiser. Um abraço. Vamos tentar a ligação agora para poder nos encerrar? Organiza lá a ligação. Vamos encerrar aqui. Queremos viajar daqui a pouco. Falar em todos os meus primos também, né? Minha sobrinha. Minha cunhada, Didi. Sim. Filha dela, Beto e Orlando. Osmar, Tonico. E todos os meus sobrinhos. Meu Beruando, que é o Bedota. Meu afiliado e filho de minha irmã. Ao bem, no a todos. Que Jesus abençoe eles lá. Que eu queria fazer esse vídeo aqui. Era com eles aqui. Porque eles estavam falando de vir, né? Eu queria que tivesse nós todos aqui. Que tinha saído ainda mais, né? Muito bem. Muito bonitinho, né? Nossa família aqui. Mas um dia Deus vai marcar, né? Um dia eu mando a hora deles vim para nós fazer todos juntos. E aqui, ó. É, a bola. Aí, gente. Aqui, maravilhoso. Sim, nós fazíamos lá em casa. Nós pelávamos milho. Num pilãozão assim lá, que meu pai fazia. Pelávamos de três. Três pessoas num pilão só. Cada um dá uma martelada. É junto, tudo junto, uma vez. Uma vez. Nós pelávamos em seguida, tudo uma vez. Ainda tem um pilão para a gente fazer um dia isso? Para ver se alguém consegue fazer isso? Aqui em casa eu não tenho. Porque o rapaz ali veio um pilão tão caro que eu não comprei. Ele deu umas vararunas para ele fazer. Eu disse, você faz só um para a neve aqui. E o resto você leva as madeiras. Mas eu não quis fazer, né? Aí eu mandei a minha irmã essa sacada. Ela disse que quem queria, né? Aí ela disse que é que eu vou contar uma história. Que quando ela veio aqui contar eu que ela passou a vontade aqui comigo. Aí minha sogra convidou ela para ir para a novena ali do Serrote. Serrote que chama é... É na casa da mãe dessa menina, minha companhia. Eu não tenho aqui que chama Rita. Aí quando chegaram na subida da serra, o bicho atacou eles. E os outros, ninguém via esse bicho. Só quem via esse bicho era a minha irmã, o meu cunhado, com uma bunda deles aqui. E que bicho era? Não sabe. O bicho era grande, bem grande. E a cabeça, eu não via a cabeça. Era bem um rombijão. E ela disse que até hoje se lembra, quando se lembra disso, fica toda arrepiada. Desse grande bicho que atacou eles aí na subida da serra. Olha aí, ó. Tem participação aqui. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Você vai voltar, vai pro ar agora ao vivo. Oi, tudo bem? Minha prima Cida. É Cida o nome dela? Oi, Cida, tudo bem? Minha filha. Eita, que maravilha. Pra nós é um prazer imenso. E vocês? Aí em São Paulo, sempre assistindo? Ela tá em cachoeirinha. Cachoeirinha aqui, demiga disso. Então é vizinho da gente. Ela falou que sua tia mora vizinho. É Maria de Rosa. Tia Maria. Marido Dão Liso. Ah, muito bem. Lembro não do Mercadinho Ideal? Hoje eu lembro. Vem da merduga. Eu até já comprei verdura lá. Ei, rapaz, tudo bom. Tá vendo como o mundo é pequeno, né? Pois é aí, ó. Isso aí é meu povo, viu? São minhas joias. Ela é minha filha mais velha. Ah, que maravilha, dona Tota. Ah, que maravilha, dona Tota. Eu não entendi, dona Tota, o que ela falou. Ela disse... Olha o cheiro pra todo mundo aí. Viu? Valeu, tchau. Vou cheirar, vamos lá. Valeu, obrigado. Deus abençoe, meu filho. É? Não tem outra, meu amigo. É bom. Vamos dar um tchau. Tem outro? Vê se essa daqui dá certo. Não, se que ela pode sentar. Fiz assim tudo pra... Não atende. Atendeu ela? Não. Neném? Tá chamando, cara. Não atende, Maria. Eu já liguei. Ramon Sá, hein? Eu queria assistir, mas... É, Ramon Sá. Pois é. Vamos dar um tchau? Todo mundo dá um tchau aqui pra nós, de encerrar? Tô, eu não tenho um tchau. Tchau. Eu não tenho uns pós ainda. Minha irmã toda, né? É?